Quero falar agora sobre a Aleksandro e as negociações com o Flamengo. Na unha dessa quarta-feira, antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa próxima ao atleta. E essa pessoa tem a impressão de que o Flamengo se tornou o favorito pra contratação de Aleksandro. Tudo porque no São Paulo ainda existe alguma falta de convicção em relação ao investimento alto por um atleta de 33 anos de idade. No Flamengo a situação é diferente. Há bastante gente trabalhando pelo símbolo Aleksandro. O zagueiro Davi Luiz, o ex-jogador Felipe Luiz, que hoje é técnico do Sub-20, e o técnico Tite trabalham nos bastidores pra que esse acordo aconteça. Flamengo que perdeu Matias vinha até o restante da temporada. Lesão muito séria no joelho, ele volta apenas em 2025. Até por isso, existe um movimento e o Aleksandro pretende tomar sua decisão a respeito do futuro clube ainda nessa semana. Jogador que esteve na semana passada fazendo treinos e mantendo a forma física em Portugal. Ele desembarcou na segunda-feira em São Paulo e tem se reunido com seus representantes em busca de um acordo. O Botafogo fez proposta oficial. O Palmeiras e o Corinthians sondaram. Tem esse namoro antigo com o tricolor paulista. Mas hoje o Flamengo, segundo essa pessoa muito próxima ao jogador, é o favorito pra contratado. Só pra completar o noticiário do Flamengo, o Michel é aguardado a qualquer momento no Rio de Janeiro. Ele já se despediu do Al-Wilol e chega pra assinar contrato até 2028. Vencimento de algo na casa de um milhão e meio de reais mensais. A última sobre o Fla. O clube não terá Arrascaeta, Gabigol e Pedro pela primeira vez em um mata-mata da Libertadores desde 2020. A ausência dos três nunca havia acontecido numa mesma partida e os três serão desfalques importantes pro confronto contra o Bolívar. Vale a lembrança de que o Flamengo defende uma vitória por 2x0. Vai precisar sobreviver na altitude de La Paz.